Ah! Se você me colocar lá, eu vou ser presa! Vem! Ah! Por essa você não espera... Ah! 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 Fala, galera do Family Place! Beleza? Para mostrar alguns segredinhos do banco e o banco. Exatamente! Mas primeiro, por que nós vamos ao banco, Rodrigo? Porque nós ganhamos na Mega Sena e estamos ricos no Toca Life. Na Mega Sena. Mas só na Mega Sena do Toca Life. Porque, na verdade, Rodrigo, nós não estamos ricos, não. Mas no Toca Life a gente está, né? Para começar, vamos para o desafio do like. Vocês têm o tempo de a gente entrar no banco para deixar o seu like. Vai, Rodrigo! Corrida! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Acabou. Acabou o tempo. Você conseguiu? Se conseguiu, não esquece de nos avisar, de escrever lá nos comentários. Ó! Consegui! Ah! Dá para movimentar aqui. Vamos lá, Rodrigo. A gente veio aqui buscar a nossa fortuna. Neste banco. Ah! Ó! Mãe! E eu sei um segredo. Ah! A gente precisa... Ah! Mas ele vai ficando verdinho. Aí é fácil, né? Nossa, você se escondeu atrás do vaso, hein, Rodrigo? Não precisa se esconder, não, Rodrigo. Ah! Tem laser! Tem laser e tem grade. Ah! Se você me colocar lá, eu vou ser presa! Tem como já te abrir. Aqui! Apertei o botão! Tá. Como é que abre essa... Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora, Rodrigo. Tá. Você me jogou lá dentro? Acendei. Para de fazer isso comigo. Mãe, mãe. Pera, pera. Calma. Calma. Não, mas peraí. O que você fez? Calma. Eu ia te botar eu. Ai, Rodrigo, eu tô ficando nervosa. Você sabe esse segredo, mas não sabe nada. Hã? O que é que é essa mala aqui? Óculos estilosos. Tá, um malo, uma roupa e uns códigos ali, né? Ah, mas peraí. Ai, Rodrigo. Ai, Rodrigo. Deixa eu passar, Rodrigo. Ah! Você foi bem rápido. Tá, eu vou te passando tudo pra cá. Não, mas peraí. A gente tá milionária. A gente não precisa roubar o banco, né? Vamos ver os outros segredos que tem por aqui. Depois a gente volta aqui, beleza? Por enquanto... Onde tem aquele fogo verde? Aonde? Aqui, ó. Esmeralda. Esmeralda. É uma esmeralda. Merda, esmeralda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que mais tem aqui. Calma, vou abrir todas as malas. Malas. Dinheiro. O que é esse papel? Ó. Vermelho, amarelo, amarelo, azul. Tá, me dá o papel. Tá, pega o papel. Vamos lá. Vamos ver se tem mais pistas. Verco. O que? Essa é a matriz. Não, é porque eu abri, olhei e não tinha mais nada. Não tem mais nada. Tem uma pessoa com dinheiro ali, as senhas pra atendimento. Olha aqui, ó. Minha doida. Ai, e se a gente tem que ir lá assim, pra não tocar o alarme? Aqui. Ninguém tá nos vendo, né? Porque tá muito escuro. Peraí. Tá lá. Calma, deixa eu ativar. Ih, não dá certo. Calma, Rodrigo. Calma. Você tá me nervoso? Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. A gente é rico, a gente não precisa roubar, Rodrigo. Calma. Tem uma olhada. Calma. Vamos ver se tem mais coisa pra cá. O que mais que tem aqui? Nada. Tá, aqui não tem mais nada. Beleza. Nossa, só dinheirinho caindo, só. O tapete! Abre esse papel. O que que tem naquele papel? Tem nada? Não tem nada. Dá um diamante na minha mão. Porque a gente achou. E essa chave? Dá pra mim. Dá pra mim. A chave. Então a chave. E o dinheiro a gente é rico não precisa. Peraí. Então vamos lá. Essa chave deve ser da grade ali. Cuidado. Tu faz total razão. E aquela outra chave? Que chave? Essa outra. Ah, depois a gente vê. Calma aí. Calma. Não, mas não tem lugar pra encaixar ela. Não tem. Não, segura ela que em algum lugar ela deve ser. E tem mais uma chave ali, né? Solta esse papel aqui. O que que é? Então, de algum jeito, libera isso daí. Peraí. 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 Olha, isso aqui, o que que é? É um globo. Ah, mas olha, tem alguma coisa dentro do globo, olha. Tem pessoa. Barba. É uma pessoa. Tá, vamos pro outro andar? Vamos. Olha só, tem um monte de quadro aqui também, né, Rodrigo? Deixa aí. Deixa aí. Ah, deixa eu ver. Ah, tá. Vamos pro outro andar. Vamos pro segundo andar. Vamos ver o que é. Porque nós somos milionários. Primeiro vamos por aqui. Oh, oh, oh. Espera. Espera. Ah, mas espera também. Não, mas aqui é só uma sala de reunião. Não tem nada aqui. Mas o que que é isso? Isso o que é? Um computador. É um computador. Não, deixa eu misturar. Aqui, ó. É só um computador, Rodrigo, ó. Ai. Aqui. Ah, não. Isso aí é a cor pra você escrever na lousa. Pera, Rodrigo. Pera, 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 pera. Vamos ver o que tem por aqui. Mais um diamante. Aqui, uma caminhada. Tá, mas depois a gente... É, já não tem mais nem onde colocar diamante, né? Xícaras. Aqui não tem nada. Tá, Rodrigo. Ah, mãe, eu sei um segredo. Eu também sei. Eu também. Me dá pra fazer. Eu acho que eu sei. Aqui, ó. Ó, é o mesmo segredo da mão dele, ó. Bola, esses dois aqui do meio e triângulo. Então vai. Não. É uma vez aqui, duas aqui e uma aqui. E uma aqui. Vem, vem. Por essa você não espera. Olha bem pra minha cara. Quer comer? Não. Pera aí. Vamos guardar esse diamante aqui. Vamos esconder esse diamante aqui. A mãe come. Para de ser chata, menina. Pera. O que que é isso? É um robô-gato. Olha. Não, Rodrigo. Pera, pera, pera. Calma. Você tá muito nervoso. Deixa aqui o robô-gato por enquanto. Pra gente ver. Ó. As câmeras. Ah lá, câmera dois. Câmera três. O banco. O caixa eletrônico. Será que a gente precisa dessas chaves pra alguma coisa? Acho que não. Não? Ah, cadê? Olha. Binóculo. Mãe, você jogou binóculo lá com... Tá, tudo bem. Deixa eu ver. Os passaportes. Tem alguma coisa, viu, Rodrigo, ainda. Que a gente ainda não sabe. Mas tem. Tá, o que que a gente faz agora com esse monte de chave? Um cofre. Um cofre. E... Tem nada. Eba, não tem nada. Tem nada. Tá bom. Então... Pera aí. Tem mais um andar, não tem? Tem. Então vamos lá pro outro andar. Nós e esse monte de chave. Rodrigo e mamãe Cami e o monte de chave. Oh! Oh! Vamos lá. Aqui é só um restaurante. Não tem nada aqui. Vamos olhar com calma. Olha! Não é só um chimeralda. Quer comer? Não, essa não é de comer. Eu sei. É só pra quebrar seu dente. Ai, que horror! Você quer quebrar meu dente? Tá, tem uma luta. Não tem nada aqui. Calma. Como você sabe que eu não tenho nada? Eu tenho certeza que tem mais algum segredo que a gente não tá achando, galera. Ah, não. E daí é a receita. É a receita. Olha que salada deliciosa. Mãe, mãe! O quê? Eu vou dirigir. Por que você tá doida? O que você vai dirigir? Embora! Ah, mas e essas chaves? Também não tem. Não. O que serve isso? Pra recolher a plataforma. Vai, vai. Ah, não. A roupa vai ficar... Aqui, botão! Ah, são vários. Ah, não. Eu tenho que vir aqui. Eu venho aqui. Tá, mas e aí? E essas chaves? Acho melhor a gente voltar. Tá, vou devolver. Pra gente ver se a gente consegue usar essas chaves aí, Rodrigo. Em algum lugar a gente tem que conseguir usar essas chaves. Não é possível. E outra, a gente não descobriu ainda como que faz pra abrir aquela grade lá. Era lá no último, né? Lá no primeiro, né? Quer dizer... Vamos lá. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa. Não, calma. Não tem nenhum lugar pra encaixar as chaves, mãe. Não, aqui não tem mesmo, Rodrigo. E agora? Abriu! Abriu, Rodrigo! Abriu! Pera, pera. Calma, calma. Ó, o que que tem aqui? O que que é isso aqui? Atrás? Ah, é onde tava esse diamante aí, né? Esse... Essa pedra aí, né? Tá, mas... Calma, eu vou me pegar. Botei as chaves ali, tá? As chaves estão ali. Vou pegar isso. Mas você vai pegar e vai pôr aonde? Vou botar na minha... Não, pera aí. Eu tive uma ideia melhor, Rodrigo. Pra gente levar a nossa fortuna, nós vamos colocar tudo no carrinho. Tudo que a gente quer no carrinho. Coloca tudo que a gente quer no carrinho. Isso. Eu quero ouro. Ouro. Muito ouro. Ó, pera aí, que acho que tem mais um diamante aqui. Ah, não. É ouro. Moeda. Não, moeda não. Eu quero muito dinheiro. Eu também. Agora mais ouro. Eu quero esse bichinho. Não, vai, vai. Não cabe mais? Não, ouro. Ouro vale mais. Ouro. Eu quero muito ouro. 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 Vai. Mochila com dinheiro. Bom, acho que é isso, né? Mais ouro. Um pouquinho mais de ouro só. Rapaz, você não tem fim. Já levamos toda a nossa fortuna pra casa? Não, tá bom, Rodrigo. E um quadro? Não, o quadro não cabe aqui. Então o quadro eu levo pela mão. Ó, meu Deus. Agora você pega esse carrinho. Você não consegue pegar o carrinho? Isso. Se você não conseguir pegar o carrinho, não vai dar certo. Mãe! Onde você é esse outro? Calma! Primeiro tem que ver se você consegue pegar o carrinho. Nossa, nós somos muito desastrados. A gente não consegue pegar o carrinho. pra levar. Ô, Rodrigo. A gente não consegue pegar o carrinho pra levar. A gente vai ter que levar só uma coisa. Não dá pra levar tudo. Ah, não. Pera aí, ó. Ouro dá pra empilhar, ó. Na mão. Quer dinheiro? Tá, esse saquinho aqui eu não quero. Quero ouro. Eu também quero muito ouro. 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 Vou pegar um pouco de dinheiro. Olha a minha mão. Vou pegar dinheiro. Esquece esse bichinho aqui. Vai. Pega dinheiro que eu pego... Pega ouro que eu pego dinheiro. Mamãe. Não cabe mais ouro na minha mão, né? Kobe? Kobe? Eu quero levar esmeralda. Deixa eu ver se ela vem aqui em cima de mim. Aí, pronto. Beleza? Agora vamos pra casa? Sim! Ai, vamos levar toda a nossa fortuna para casa. Mãe, mãe. Ficamos milionários. A gente tem que guardar. Eu já sei onde guardar. Será que a polícia vai vir atrás da gente? Olha só, Rodrigo. Ai, meu Deus. Ai, ai. Mãe, mãe. Já sei. Guarda tudo lá. Diamante com diamantes. Esmeralda com diamantes. Não cabe. Vou tirar um pouco. Não, coloca aqui. O ouro eu vou colocar aqui. Depois a gente pensa em comprar um armário. Porque não cabe. A gente já tem armário? Tem os da cozinha. Agora a gente precisa arrumar um esconderijo para a polícia não vir atrás da gente. Mãe, a gente está milionário. Sim! Nós guardamos todo o nosso dinheiro aqui, Rodrigo. Mais que milionário. Mas, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e tchau!